Semana passada, em seu discurso de abertura, na reunião da ONU, o secretário-geral falou desse momento bem perigoso que o mundo está vivendo, onde duas lideranças fortes estão querendo dividir o globo com suas regras econômicas, de comércio, com seu potencial de uso de internet, de inteligência artificial, etc. E que o caminho não está mostrando resultados positivos para o nosso futuro. De fato, as primeiras consequências a gente já está começando a viver em relação a esse desalinhamento. Eu acho que o que está acontecendo com o mundo inspira a gente a olhar para dentro da nossa organização, para dentro da nossa equipe, da nossa empresa. Como é que estão os nossos líderes? Será que dentro da sala está todo mundo alinhadinho e quando sai de lá vai todo mundo executar a estratégia? Ou quando saem da sala, cada um vai executar conforme suas regras e aquilo que acredita? Acho bem importante a gente se inspirar no que está acontecendo no mundo, para a gente poder garantir coerência dentro da nossa casa, da nossa empresa e da nossa equipe. Liderança forte é fundamental para que a gente possa chegar onde quer chegar, mas liderança alinhada tem um impacto muito maior. Então, boa reflexão e boa semana para você! E aí E aí E aí E aí